Será que o Boris irá voltar na nova atualização de Ice Screen 8? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like porque a gente está chegando aos 100k de inscritos, então muito obrigado aí por estar se inscrevendo no canal, bora pro vídeo! Bom, todos nós sabemos que o Boris foi destruído e derrotado pelas crianças lá no museu, naquela fase onde a gente tem que desativar o museu, influenciando o Boris a destruir aquele gerador para desativar um dos sistemas de segurança da fábrica. Bom, todos nós sabemos que na nota de Ice Screen 4 é falado que os mini-rods são programados para construir caso o Boris seja destruído. Bom, o Rod não informou quantas vezes o Boris poderia ser reconstruído, mas na minha opinião o Boris poderia ser reconstruído cada vez que ele for quebrado, tá? quebrou a parte do Boris e os mini-rods vão lá e consertam, né? Pra deixar o Boris forte, pra ele guardar a sala de controle, só que infelizmente ele foi destruído pelas crianças, né? Não, pelo Jay lá no Ice Screen 4 e ele foi destruído pelas crianças somente em Ice Screen 8, que talvez ele poderia voltar novamente, só que com um corpo diferente que nessa fan-made que eu fiz do Boris que está na tela pra vocês. E praticamente o Boris, né? Os mini-rods reconstruíram ele com parte do gerador, já que os geradores são partes que estavam perto do Boris, do corpo dele lá, quando ele foi destruído. Bom, e vocês devem se perguntar nessa fan-made que não tem a roupa do Boris, porque a roupa do Boris, ela foi queimada pelo fogo do gerador e não sei como sobrou a sua gravata, mas eles poderiam colocar a gravata e deixar o Boris um pouco mais bonitinho. Bom, na sua opinião, você acha que o Boris deveria voltar ou ele vai voltar realmente na nova atualização de Ice Screen 8, que vai revelar a segunda parte do jogo, que a gente deve saber a história verdadeira. Então, não se esquece de comentar as suas teorias, deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal. Fui!